Não quer ir também, Pedro? Jesus falou para Pedro, fez o que? Aí Pedro falou, para onde iremos nós, que só tu tem falado de vida eterna? Quer dizer, aquelas pregações duras, então o que é? É vida eterna. Para onde iremos nós, que só tu tem falado de vida? A pregação dura é vida eterna. Senhor, abaixa a tua cabeça, repreende Satanás, Senhor. Repreende o diabo, Senhor. Queima o Satanás, Jesus. Por favor, Jesus. Repreende a legião do Satanás, Jesus. Repreende o poder do inferno, Jesus. Então, palavra de vida eterna é palavra agulicina do corpo, é palavra agulicina do cachaça, palavra agulicina do inferno, palavra agulicina do cinto ovelha, palavra agulicina do diabo, palavra agulicina do inferno, pela pinta e lá hunting, palavra agulicina do ferno, palavra agulicina do difério, palavra agulicina do crente, palavra agulicina do São Paulo falando, palavra agulicina do sangue, O anjo chegou lá em Sodoma, em Gomorra, lá em Sodoma, em Gomorra, ele falou Jesus te ama, Lá em Sodoma, em Gomorra, dependendo do anjo vir para o Senhor, dependendo do procedimento, o anjo vai passar meia noite, dependendo do procedimento, o Senhor vai chegando, o meu Deus vai enxerando, mas se for adicionando, dependendo, vai ficando para errado de demônio, você está entendendo? Sabe que para essas coisas é porque eu disse que eu estou dizendo o meu direito, Deus vai dando entendimento e revestido. Mas se anda errado, vai ficando errado. Que as vices para vocês? Está aparecendo e você está mais uma malandragem do que com Jesus. Só segura no teatro. Por causa dos procedimentos... Bom, isso começa que o diabo parece que está com medo. A bregação, não vindo a bregação, não foi levando a sério, não foi descendo. Descendo o currinho e fala, Senhor, eu não sei isso aqui não, me ensina. Senhor, eu também não sei isso aqui não. Senhor, eu não estou sabendo nada, me ensina. Mas foi ficando grandão, sabendo, dizendo que sabia. Foi ficando grandão, foi ficando soberba, foi ficando grandão. Dizendo que vai bater, abatendo soberba, vai quebrando. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Vai quebrando o mundo. Se você ver Deus quebrar, vai ver Deus quebrar, vai confundir. E depois faz isso que a gente está fazendo. Não está entendendo nada. Só está ficando cheio de diabo. Se morrer cheio de diabo, vai trocando. E morrer cheio de diabo, vai para onde chegou? Se morrer cheio de diabo vem aqui. E ele vai entregar lá onde o sábado dá mais. Como é cheio de diabo. blasfemando, blasfemando da palavra, dizendo que é gay, dizendo que é travesti, que ele que dá o rabo para mentir, confiando que o meu, que a terra vai ser amarrada, a terra vai ser completamente desgraçada, até muitos negros, sem entendimento, não está sabendo porque a terra virou desgraçada, aí sabe o que Deus falou, do que se queixa o homem? Deus perguntou para o homem agora, Deus falou assim, do que se queixa o homem? Eu sei explicar, do que se queixa o homem? Aí Deus respondeu, sabe o que Deus respondeu? Deixe-se cada um dos seus pecados Vai andando errado, aí Deus vai colocando o homem na espaço de papel, até o 28, até a mulher Por que o homem vai receber um castigo? Por que o homem vai sendo traído? Por que o homem vai ficando sem casa? Por que o homem está me indigando benefício? Por que o homem está me indigando? Mendigando, mendigando, mendigo está de benefício, mendigo Quer ser mendigo, filha da puta Quer ser mendigo e não, filha da puta Por que? Ó Isso aqui ó Ó O problema da terra é esse aqui ó É a pedra que os edificadores rejeitaram É a pedra de tropeço É a pedra de tropeço Quer ser mendigo? Quer ser mendigo? Quer ser mendigo? O cara não sabe explicar O que é que é os vícios? Explica Quer saber se é que é os vícios? O que é que é os vícios? O que é os vícios? O que é os vícios? Você vai apanhar O que é os vícios? Você vai apanhar Você vai apanhar Você vai lavar as roupas aí Você vai apanhar Vou colocar agora em bolsa uma sainha Põe a sainha Aí quando o senhor chega para explicar, para apertar o cara, apertar o satanás, expulsar o satanás da Constituição de Sodoma, liberte o homem, libertar o homem, muitas pessoas do resto, população, aí lá vai as noites, lá vai feste, lá vai pago, aí lá vai feste, comissão, meu filho de filha da puta, autoridade vagabundo, por quê? Porque os homens querem. Aí o senhor trouxe meu próprio desejo. Que eu fiz então? Que eu fiz? Que eu fiz? O senhor falou hoje, tirei-me assim, que o povo deseja. Que eu fiz, senhor. Como o Deus falou, que o povo do senhor, essa coisa, ali eles sabem, eles querem, você está querendo no quê? Parecida? Que eu fiz, senhor. Eles querem parecida. Ele não quer curação, não. Ele não quer doença, não. Ele não quer dengue, não. Ele não quer não, mas só que também não quer obedecer. Mas que loucura que é essa? Não quer desgraça, mas também não quer obedecer. Se você não quer desgraça, tem que obedecer. Se você não quer festa, tem que obedecer. Se você não quer doença, não tem que obedecer. Porque a história fica bem assim. Mas eu não quero, mas também não quero bem assim. Você não quer dizer que eu seja assim. Aí eu vou te provar. Primeiro eu vou te provar. O que que você quer?